Resumo da novela, Chamas da Vida, de 16 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, segunda-feira, 16 de maio de 2022. Pedro fica com ciúmes de Tomás e Carolina. Tomás diz que foi a produtora, para avisar Carolina que foi ao psicólogo. Pedro não gosta. Carolina diz que não acredita, que Pedro ficou com ciúmes de Tomás. Pedro sai e diz que eles conversam mais tarde. Arlete fica feliz, porque recuperou os anões. Tomás fala com que conseguiu gerar ciúmes em Pedro. Vi uma obriga Guga a trabalhar na fábrica. Guga fala com Roberto, que vai encontrar com Vivi. Vivi, usando biquíni, faz fotos para Lipe. Vivi manda a Lipe ir rápido com as fotos, porque Rafa pode chegar. Lipe pede um beijo. Ela beija mas para no meio. Brito e Tuquinha tentam gravar o programa, mas discutem novamente. Michele manda cortar o programa. Lipe diz para Vivi, que eles têm que fazer fotos mais ousadas. Ela diz que tem vergonha. Lipe beija Vivi. Guga chega sem avisar. Vivi e Lipe se separam assustados. Guga diz que a porta estava aberta e pergunta, porque ela está de biquíni com um estranho. Tomás pede desculpa para Carolina por ter deixado Pedro com ciúmes. Ela diz que tiveram uma discussão boba. Tomás vibra. Tchau. 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 Tchau.